Muito bom dia a todos, é uma alegria enorme muita gente estar voltando aqui à casa do Francisco e tudo sobre mediunidade toca muito no nosso coração e seguramente se fosse por conta da mediunidade nós não estaríamos aqui hoje então esse tema na verdade que o Milton colocou para a gente falar um grande presente que ele deu pessoalmente porque nos últimos anos da minha vida eu tenho dedicado quase integralmente ao estudo da mediunidade dentro do meu trabalho, dentro da minha vida e procurando entender como a mediunidade interfere dentro dos meus próprios processos mentais porque desde cedo eu já apresentava sinais de mediunidade sendo que como ninguém, nenhuma pessoa da família ou espírita que tivesse conhecimento mesmo que fosse um conhecimento superficial da doutrina espírita todos aqueles eventos se passavam e eu simplesmente achava que aquilo era uma coisa normal eu acreditava que todas as pessoas também sentiam, viam, viam aquelas coisas eu nem imaginava que aquilo ali fosse exatamente a mediunidade então só depois de um tempo já, final da adolescência é que eu pude por mim mesmo procurar através da literatura e de algumas pessoas que me auxiliaram na entrada dentro desse universo de conhecimento que é a doutrina espírita é que eu pude conceber melhor aqueles fenômenos todos que aconteciam comigo então a mediunidade é a capacidade da pessoa se comunicar com os espíritos então o mundo espiritual, ele está ao nosso redor, está em nosso corpo e a possibilidade de se comunicar com esse mundo espiritual ela é tão real que no livro dos médicos, no capítulo 14 ele trata exatamente dos médicos Kardec vai conceituar o que é um médico aquela pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos e ele coloca que é uma coisa tão comum que praticamente todas as pessoas têm pelo menos um grau de percepção embora ele faça um ressalto final dessa introdução ele reserve ter para aqueles que sentem num grau mais ostensivo essa fenomenologia então bem posto isso, esse conceito da mediunidade muitas pessoas chegam e dizem assim olha, a mediunidade, isso é uma coisa, isso é um modismo isso é uma coisa inventada pelos espíritos isso nunca existiu, nunca havia ninguém lá, vindo para avisar como é que é a vida do lado de lá isso a gente escuta muito sempre que quando a gente vai fazer um apanhado desde o início das civilizações humanas vamos ver já com os indústicos os Vedas, que é o mais antigo escrito sagrado que se tem conhecimento os brancos, quando faziam os atendimentos eram acompanhados pelos espíritos dos antepassados no Egito antigo os paraóis eram secretados pela presença de um mago um mago que era um adivinho se comunicava com o mundo espiritual e de lá trazia as informações e abusava tanto dessa sua potencialidade que Deus seja para que Moisés curando o seu exílio no Egito depois que sai do mundo em direção a Cana ele faz uma proibição expressa dessa comunicação isso vai estar lá no último livro do Pentateuco essa proibição que Moisés faz que é com razão porque se abusavam muito da mediunidade naquele tempo então se ele proíbe é porque existe ninguém vai proibir uma coisa que não existe vamos para a Grécia os orátulos orátulos de Deus tão famoso nada mais é que uma evocação aos espíritos e a busca de comunicação de espíritos possam de alguma forma amenizar a dor algumas vezes é curiosidade porque também tem gente que vai procurar determinado médico para saber quem vai se casar vai ser rico se vai ter isso se faz aquilo se separa se acaba o casamento para se juntar com a outra pessoa se troca de carro se compra uma casa na praia que é um uso distorcido da mediunidade mediunidade é uma faculdade neutra ela nem é boa e ela nem é ruim quem vai dar o direcionamento é quem a possui então naquele tempo de se hoje há pessoas que procuram a informação mediunidade para curiosidades e para frivolidades imaginemos isso há dois, três mil anos atrás não existia ali nenhuma finalidade que fosse de cunha de elevação moral e esse é um dos principais motivos pelos quais Moisés faz essa proibição e que muitas vezes é retirar de um contexto que é muito específico e colocado como se fosse uma lei porque se tivermos o cuidado por exemplo de lermos o capítulo seguinte ao que Moisés faz a proibição ele faz a proibição vai se titular em Deuteronômio capítulo 18 versículo 10 ao 12 se ele quando você vai ler o capítulo seguinte já no último versículo Moisés coloca que Deus dá uma seguinte ordem que vós não perdoe jamais olho por olho dentro e dentro mão por mão pé por pé será que alguém lúcido vai seguir essa recomendação? não então porque tem que seguir a outra recomendação que foi posta junto no capítulo precedente então quando se extrai em determinada fração do texto sem examinar o conteúdo todo temos conclusões muito precipitadas mas aí na própria tradição judaico-cristã a Bíblia é um repositório de fenomenologia mediúnica um repositório sendo que vamos nos ater a dois momentos importantes só o primeiro é no primeiro livro de Samuel que lhe escreve uma situação bem ilusitada Saul muito perturbado muito desesperado porque ele não seja do povo inimigo de Deus a sua cidade e ele decide consultar uma pitonisa sendo que ele enquanto rei havia proibido completamente esse tipo de prática no reino de Israel mas na hora do desespero na hora do aperreio ele vai e pede para que os seus assistentes próximos procurassem a melhor média que existia no império no reino e aí disseram tem uma pitonisa tem uma tem uma adivinhadora na cidade em Dó e Saul levanta dessa cidade chegando lá quando ele solicita a consulha ela disse não pode porque está proibida pelo reino e ele meio que estava disfarçado e meio que dá uma carteirada e consegue fazer com que a reino revoque o espírito de Samuel Samuel aparece e aí quando ele aparece ele vai fazer a advertência que ele deveria estar fazendo aqui e que ele ia morrer porque ele não estava seguindo o Senhor de Deus e etc mas ele coloca como patente a manifestação ele coloca como minhas ententes do fato mas aqui quando a gente pula pro novo testamento em Mateus capítulo 17 Mateus capítulo 17 já desde o início do capítulo Jesus sobe no monte com João Pedro e Pia quando ele chega lá ele se transfigura a sua fase se modifica suas vestes se tornam a existência e eis que aparece Moisés e aparece a Lívia olha e todo mundo se Moisés havia proibido a comunicação no início do Pintadeu ele então rebobou a sua recomendação porque ele mesmo aparece e está lá escrito em Silívia eles aparecem de forma tão materializada que um dos discípulos pergunta a Jesus se não queria que construíssem um tabernáculo para cada um daqueles para ele para Moisés e para ele de repente aparece uma nuvem e da nuvem sai uma voz fenômeno voz incrédula esse é o filho amado quem tem comprado e etc depois desaparecem as visões desaparece a nuvem e Jesus desce com os discípulos fazendo uma série de recomendações um deles pergunta mestre na necessitura vem posto que Elias deveria vir para anunciar o Messias e Jesus então responde mas ele veio e não reconheceram e fizeram o tempo que fizeram e os discípulos entendem como Jesus falava com João Batista que está lá dessa forma eu queria saber se existe algum documento que apone mais para a reencarnação do que esse que está em Mateus capítulo 17 então vejamos que desde sempre há escritos os povos mais antigos acerca da possibilidade de comunicação do plano físico espiritual a gente faz um pouco dos séculos e vai ver no início do século XV na França a história de Jonadá Jonadá era uma camponesa filha de agricultores e com 13 anos de idade começa a ter visões visões espirituales visões de Santa Catarina de Santa Margarida e o Arthur de Miguel naquela época estava no meio da guerra dos 100 anos com a Inglaterra e a França estava cada vez sendo mais cercada pelos igrejas imaginemos século XV um adolescente mulher camponesa liderar um exército conseguiu ela com as suas visões chegar até o teu fim conseguindo liderar os exércitos conseguiu vencer todas as batalhas e ser considerada humilde por conta de toda a sua façanha foi presa e condenada tão injustamente que apenas 20 anos depois a igreja voltou atrás e reconheceu que a sua condenação foi arcária depois tornou-se tornou-se apeada depois santa e um dos discípulos da França alguns estudos científicos querem colocá-la na vida com esquizofrenia e eu nunca entendi isso como pode uma pessoa com esquizofrenia liderar toda uma nação libertar essa nação do juro de outra nação isso porque desse conhecimento sobre os tecnólogos da mediunidade eles são grandes em todos os meios então vejamos que na idade média todos os médios que apareciam em um dos médios eram queimados nas fogueiras das intenções por falta de conhecimento Kardec do século XIX é o responsável por organizar as notificações que pudesse se tornar inteligente para o mundo todos nós aqui devemos muito gente temos essa forma sistematizada e acessando a todos nós porque a mediunidade ela sempre existiu uma coisa nova e lá a disciplina é a disposição do mestre de um mês em fazer a vida mas o que é que a ciência diz disso tudo o que é que a ciência diz sobre a mediunidade veja a ciência não tem a vida uma definição de que existe vida a coisa o mundo espiritual para a ciência a intermitório se você perguntar a um médico o que ele acha da vida após a morte se ele tiver uma formação religiosa qualquer ele vai dar um conceito depois da vida de isso mas um ponto da crença dele mas a ciência pede que ele haja uma convergência de conceitos que os fatos sejam estabelecidos e sejam aceitos todos ou pela maioria não temos ainda porque para os cientistas a nossa mente a mente humana é produto do funcionamento seretal o neurônio se encontra com o outro libera o potencial de ação despolariza libera substâncias se conecta e ali está a mente a mente seria um produto desse funcionamento seretal então esses cientistas acham que quando morre o neurônio vai o corpo ali a consciência se acaba e alguns cientistas acreditam que a consciência seja algo maior que esteja por fora comandando o cérebro o cérebro como meio instrumento para a manifestação da integralidade daquele ser que não está no alcance da nossa apreensão física então vejamos existe um tipo de experiência que algumas pessoas têm que chamam-se experiência quase location EEE o que acontece na EEE a pessoa estão parados a carga respiratória quando você está parados a carga o sangue não é antibiável para o cérebro o cérebro deixa de receber o suprimento de oxigênio essa B crêboira depois de alguns segundos não recebem do suprimento de oxigênio que o cérebro não tem condensado. Algumas pessoas, quando passam por esse processo e retornam através da ressuscitação cardíaca, referem que, no momento em que estavam em ressuscitação, viam acima do seu corpo os médicos conversando e perveram quatro coisas, etc. Eu fiz uma entrevista, até por telefone, e ela teve uma parada cardíaca, a mãe estava entrando na loteira para visitar e ela viu quando estava tendo a parada cardíaca, os médicos colocando a mãe para fora da sala, colocando o destilador e aquela pessoa com o olho e ela assina o corpo, ela vê no mundo e ela disse que saiu a parte da mãe. Porque ele ficou preocupado com a mãe. Foi consolar a mãe e esse caso é muito interessante porque ela decidiu todo o movimento. Depois de algum tempo, o pessoal tentando, uma pessoa disse que é melhor pegar o atestado de óbito. É melhor resolver o atestado de óbito. De repente, ela volta. Estou acompanhando também esse caso. que é muito interessante. Então, vamos lá. Se, naquele instante, que o cérebro não está recebendo o sofrimento de sangue, ela de forma adequada, a consciência pode existir. E você pode ver, inclusive, pessoas conversando, objetos pensados. não podem ser que a consciência não esteja corrigida dentro do cérebro. Pode ser que a consciência exista além do cérebro. As pessoas que se contrapõem a essa ideia, já não. porque o cérebro ainda tem uma substância chamada D.P.M., que libera na hora da atóxia. O cérebro é um acerto de estúdio. Sendo que, alguns estudos, um estúdio holandês chamado Ivan Omer, que hoje em dia publicou em uma revista muito importante, a Lancet, revista britânica, ele acompanhou 344 pessoas que passaram pela paráquia. e o percentual X teve essas experiências de quase morte. Ele mostrou que essas experiências independem da cultura, da raça, da religião que a pessoa mora, nada. A pessoa tem uma pessoa de cúmulo, a pessoa tem parentes, tem falecípios, tem uma situação de completude, e etc. e tal. E, quando volta à vida, tem uma característica importante formando cada caminho que a pessoa deixa o cérebro morrer. que a pessoa vem e morrer e vai estar ficando assim. Porque todos nós temos medo da morte. Todos nós temos muito medo da morte. Ah, mas eu sou espírito, espírito não tem medo da morte, não. Então, faça o teste. Você chega assim com o seu amigo espírita, rapaz, eu sonhei que você morria na semana que vem. Ele vai fazer assim na madeira. Ele vai vir, então, o que é que aconteceu? A ciência não chega a um denominador comum no momento atual. As pesquisas, elas avançam nesse sentido. Cada vez mais, temos mais cientistas do mundo todo preocupados com esse que se chama problema mente-cérebro. Na ciência, se diz problema mente-cérebro. Não é um problema resolvido. Não se pode dizer que a mente é produto do cérebro e nem que também o cérebro é um instrumental utilizado pela mente. Dentro do meio acadêmico. Dentro do meio acadêmico, há quem acha que as manifestações mediúnicas são produto do inconsciente. Que a pessoa está produzindo aquilo ali, o desejo da pessoa ver certas coisas, receber uma carta com um parente, ele é tão grande, mas o desejo é tão grande que ele cria uma coisa dentro dele e ele vê uma carta, uma coisa que não existe. sendo que, vou contar para vocês uma história, algumas histórias interessantes. Eu tive uma cidade de Goiás com um grupo de pessoas visitando um centro que trabalhava, um centro espírita que trabalhava com curas espirituais. E aí, eu fiquei lá acompanhando o pessoal e na hora de entrar a consulta, o pessoal não entra com a gente, gostaria que você acompanhasse a gente e tal. Então, o médico sentado não tinha como conhecer ninguém. Era impossível. Primeiro, que era uma multidão de gente muito grande e a gente chegando sem avisar que vai, como a gente, como avisou, que vai um atrás do outro entrando no centro. É uma coisa muito grande e até confusa. E eu acompanhava as pessoas e o médico ficava sentado na cadeirinha, ele olhava para a pessoa, aí fazia uma coisa e chamava um raio-chino espiritual. Ele passava a mão assim, a uma certa distância, uns 20 centímetros, aí começava a ir numa moça do lado e ficar percebendo. Ela tem isso, isso e isso. E eu olhei para ele assim, meu Deus, isso é mais rápido que o SUS. Que coisa ligeira. E eu fiquei na fila, eu disse, eu vou ver. Vou ver. Chegou na minha vez, ele passou a mão. isso e rápido. Pode sair. Disse para ele, esse não tem nada. Aí, quando a outra pessoa foi chegando, ele disse, peraí, peraí, tem sim. Ele, tudo a mão assim, meio distante. Você tem um problema nessa região, no esopo. E eu, desde a adolescência, tinha um problema no esopo. Uma esopagina, crônica, e não tinha como ele saber. Até porque eu estava bem, não estava sentindo nada na hora e não estava pensando nisso nada. E foi uma coisa muito rápida. Aí saímos desse centro, como se fosse uma pessoa que fazia cartas, cartas consoladoras. E aí, eu estive na casa dela. Eu conversando muito com ela, era uma pessoa de certa idade. E eu perguntei, a senhora conheceu o pessoal do Chico, Chico Xavier. Ela, ah, meu filho, eu conheci isso. Foi assim. Comecei uma atividade de psicografia e, em determinado momento, eu comecei a ficar com muita dúvida se o que eu estava psicografando era coisa da minha cabeça ou se era realmente do espírito. Porque, na trajetória do médico, ele sempre, em algum momento, vai ter dúvida por conta da questão do inimigo. Ele fica na dúvida de sereia, de seus filhos. ele fica naquela confusão. Ela diz, eu tenho muita dúvida. Eu penso, rapaz, é melhor você fazer o seguinte. Pega o que você escreveu, pega o que você escreveu, bota uma pasta e vai lá e operar para falar com o Chico. Pegou, arrumou as coisas todas. Nessa época, um espírito que se chamava Carmela, ia sempre lá e ia fazer os recados da época. Ela fez tudo, pegou o ônibus, ela veio para mim, olha, cheguei no centro, era tanta da gente, tanta da gente. Fica naquela fila ali, uma fila enorme. Veio lá, umas baixas e baixos braços, esperando a minha hora chegar. Quando deu o momento aprazado, eu entro no salão, ele já estava ali sentado, fazendo os atendimentos, tinha umas três ou quatro pessoas ainda na minha frente. Quando eu fui me aproximando, eu senti um mal ou assim, a energia e comecei a chorar emocionado. Eu comecei a chorar muito, muito mesmo, descontroladamente. Aí, ele levantou o braço, me chamou. Quando ele me chamou para ficar do lado dele, eu piorei. Aí, eu fiquei chorando muito mais ainda, fiquei muito emocionado. E aí, ele pegou no meu braço e disse assim, Vânia, que acalma, daqui a pouco, a gente conversa sobre Carmela. Repare, ele saber o nome dela é uma coisa, já uma coisa bem diferente. Saber o nome do espírito que estava trazendo as informações através dela, não é de imagem não. A gente querer que isso tudo seja uma criação, que ele tivesse um lindo pensamento, ele fazendo uma série de coisas ali, atendendo outra pessoa, e ao mesmo tempo tivesse lendo o pensamento da outra, que fosse. então, vejam a acurácia da informação. A outra foi uma inglesa que veio morar no Brasil, depois voltou para a Inglaterra e levou nessa fase nova a doutrina espírita para lá, fez algumas traduções, inclusive das obras básicas, das obras fundamentais do Espiritismo, para o inglês. E eu conversando com ela, mesma coisa que eu perguntei, como foi que você conheceu o Chico? Ela disse para mim, morava em São Paulo, comecei a adoecer, adoecer, e as pessoas diziam, isso é mediunidade, e eu não sabia nem o que era. Me deram alguns volumes para eu ler, mas disseram, procura o Chico. Peguei o ônibus lá, e eu lembro, se fosse agora, ela disse, e eu fiquei preocupado, quando eu chegar lá, como é que você saber como chegar nele? Quando você descer do ônibus, todo mundo está lá, você vai aguardar a mesma história. Aquela filha enorme, aquele sufoco, aquela coisa toda. O inglês é muito detalhista, sabe? Ele diz as coisas, uma bíblia e uma muda. O brasileiro gosta de enfeitar, de firulagem. Ela dizia, eu cheguei, quando eu fui me aproximando dele, sem dizer nada, ele me chamou pelo apelido que meu pai me chamava quando era criança. A força era tão grande, tão tensa, que eu vi lá, no Reino Unido, essa mulher que deu a vida dedicada para a divulgação da mensagem espírita. Eu falo, a divulgação da mensagem espírita, que a mensagem espírita, ela é muito mais libertadora do que uma informação que vem através de qualquer médico, qualquer um que seja. Porque, dentro da filosofia espírita, nós temos um medicamento, um medicamento que vai servir para todos os nossos males, à medida que nós vamos entender o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Senha 131 a 140, mesa da recepção. E a outra pessoa que também me chamou muita atenção foi a tia Egorina, Egorina Cunha. Ela já é falecida, a sobrinha do Eurípides Barçambulco. Primeira vez que eu fico lá em Sacra Vida, e lá é uma cidade muito interessante, lá tem um Evangelho no Lar que o Eurípides Barçambulco deu início. E existe até os dias de hoje, todos os dias, acontecendo às nove da manhã. Repare que nós temos um Evangelho no Lar, acontecendo todos os dias, há mais de cem anos. Vocês imaginam a energia que tem no lugar. Energia fantástica. E depois de uma reunião dessas, eu conversando com ela, e a Egorina foi quem viu no plano espiritual o nosso lar. Ela desenhou o nosso lar. Quem viu o nosso lar, aquela estrutura toda foi o desenho da Egorina. E ela contando para mim. Comecei a fazer viagens, o Espírito levado, eu via o nosso lar, começava a desenhar, e chegou o ponto que tinha muito desenho, era desenho de tudo. E eu comecei a ficar perturbada com a preocupação de que não pudesse ser um espírito obsessor, que tivesse me fazendo desenhar com tudo. Peguei os desenhos todos, coloquei numa sacola e aquele velho ritual. Pega o ônibus, vai lá no Chico. Sendo que ela foi na casa do Chico. E ela disse, ela estava chegando na casa com aqueles desenhos todos dentro do saco, o Chico vem descendo da casa dele, saindo da casa do corte. O Chico olha a meia distância para mim, e aquele jeitinho dele, oi, Doninha, estou sabendo, viu, o Emmanuel me falou, você está desenhando o nosso lar, né? Você está desenhando tudo isso na conta de um produto que ele consiga, é você não querer fazer um esforço para procurar uma verdade que talvez fuja da tua percepção. Por quê? O que é que acontece? Até o século XVI, XVII, não existia microscópio. Não tinha microscópio. Você não tinha como ver, por exemplo, a estrutura de uma bactéria. Mas a bactéria existe desde sempre. mas ninguém via. Agora você consegue identificar as infraestruturas todas lá, uma célula, etc., porque você tem o aparelho, mas a falta do aparelho não vai dizer que você não existe. Você não está instrumentalizado para avaliar aquilo. A nossa ciência atual não está instrumentalizada o suficiente para compreender o mundo espiritual. Veja, temos oito planetas no sistema solar. Nosso Sol é pequeno comparado aos outros sóis da nossa galáxia. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, é considerada uma galáxia pequena. Tem mais ou menos de 100 a 150 bilhões de planetas iguais ao nosso. Tem uns que são exoplanetas que têm a mesma estrutura da gente. Eu estou falando de uma galáxia que é pequena do universo. Do universo, inclusive, que é o nosso universo conhecido, porque tem outra possibilidade de outros universos. Então, do nosso universo conhecido, nós estamos numa galáxia que é pequena. E nessa galáxia, nós temos cerca de bilhões de planetas. Será que a gente já sabe tudo? Será que dominamos tudo? Todo o conhecimento, todas as informações? É um questionamento além de filosófico, científico também. Então, essa mediunidade que atrai a gente e que faz com que a gente mergulhe na busca do entendimento da razão de ser é que me fez seguir uma trajetória de dedicação a tudo que se relaciona ao tema porque eu vivi na própria terra. Então, eu comecei a fazer atendimento numa casa espírita, um atendimento como médico. a população carente, a população desassistida, a gente começou a fazer os atendimentos e a mediunidade foi ecodindo, foi abrindo um campo, foi abrindo um campo e aí aquelas pessoas que também tinham problemas espirituais, nós íamos também atendendo. e depois que a coisa se tomou um corpo maior, a gente começou a separar. Inicialmente, atendíamos as pessoas com dificuldades de ordem física, pessoas com problemas de ordem médica e na segunda etapa a gente fazia os atendimentos espirituais. E a medida que foi crescendo, até outros colegas, outras pessoas começavam a encaminhar os pacientes que, porventura, não tivessem encontrando solução para as suas problemáticas dentro de um paradigma estritamente materialista, a gente associava também, associava o acompanhamento espiritual. Sempre que a mediunidade vai se dilatando um pouco mais e você começa a perceber as coisas um pouco mais, você vai começando a ter uma confiança muito grande nas coisas que você faz. Aí você começa a ter um pensamento que é humano, se for por aqui, eu tenho como resolver. E a ciência me dá substrato para que eu resolva. E se for por lá, eu também vou resolver porque os espíritos estão comigo e a gente resolve. E foi exatamente nesse momento que o vício começou a pegar. Porque a mediunidade é uma coisa muito mais complexa que a gente pensa. Não é um botão que você liga e desliga e você aciona na hora que você quer. E nesse momento, eu sentia os amigos espirituais dizendo, cuidado, não te empolgas muito porque a trajetória de quem quer viver a vida espiritual ela é muito difícil do que você pense. Sendo que tudo ocorrendo bem no campo da estrutura normal da vida e a coisa acontecendo e as pessoas com os problemas e se confirmando e aquilo ali tudo acontecendo dentro da estrutura dos atendimentos, eu achei que estava no nosso lar quando encarnado. até que um dia eu chego para os atendimentos e está lá uma salinha a presidente da casa com as mãos postas assim na mesa com uma carta na mão. Eu achei estranho aquilo ali quando me aproximou dela, ela me pegou a carta na minha mão. Leia a carta. Aí eu comecei a ler a carta. a carta era de uma pessoa que me avisava de muitas atrocidades, coisas que eu jamais seria capaz de cometer. Mas a carta só assinava no final um nome, um primeiro nome. Era uma carta anônica que a pessoa tinha redigido e colocado dentro da caixa dos correios da casa. E isso a multidão esperando para ser atendida e eu com a carta na mão. A carta era uma aula de pornografia. Nunca vi tanta pornografia dentro de uma carta. Tantas acusações, coisas horríveis. E aí a princípio você vai fazer o que agora? Dizem, agora eu vou atender as pessoas no final do atendimento e o resultado é o que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer agora para resolver isso e resolver essa quantidade? Aí comecei a atender. Ficar início da tarde para a noite e a gente atender. Acabou tudo. a presidência volta e aí? E a carta? Eu nem lembrava da carta mais. Aí empurrei a carta assim. E a pessoa fazia ameaça, a minha vida na carta. Se vamos se pegar dentro, temos que ter fé em Deus. Fui para casa com a carta dizendo à presidência que vamos ter fé em Deus, mas dentro de mim ela já estava meio rachadinha. a fé já estava meia balada, já estava caindo nove caras. E passa a semana do trabalho, empenho. Na semana seguinte, quando eu chego, estava a presidente com outra carta na mão, mas essa vida ela estava em pé. Então, eu mando tremendo com a carta na mão. E a carta começava assim. Você é muito cara de pau. Eu quero saber se você não tem medo de morrer. Porque você vai morrer. Você vai morrer. Aí era pornografia, pornografia, pornografia. E no final, ameaças, ameaças, ameaças. Circuito, sua vida está para um fim. Aí eu já, nesse dia, atendi as pessoas quebradas. Eu já estava muito ruim para atender. Já estava desconcentrado. Eu já não estava em mim. Aí peguei as cartas e comecei a fazer um périco rumo às pessoas que de alguma forma pudessem ajudar. Reunimos, eu e o grupo, com a presidente da federação. Levamos as cartas e expusemos a situação. Ela olhou, ela fazia uma coisa muito grave. Muito grave. Peça ajuda ao seu bem feitor espiritual. isso eu estou fazendo, eu estou pedindo, estou pedindo um monte de ajuda. Mas eu não estou dando uma forma. Aí me reuni, um advogado, expliquei a carta, você não pode fazer nada com essa carta, não tem nenhuma identificação, um monte de sua própria. A gente vai dizer o quê? Tem. E nisso, eu comecei a ficar, meu Deus, era tão simples, mas tão simples que eu não tivesse a mesma idade, ia viver aquela vida sossegada, ir para o trabalho no espírito normal, como todo mundo faz, de noite, conversar com a família, fazer uma novela, e nós, semana, pegar uma praia, churrasco com os amigos. Para que veio essa mesma idade? Para que? era tão mais fácil para mim. Eu comecei a ficar com raiva na medidão. Ou na medidão, como é que coisa sem jeito. E eu me lembrava daquela série que todo mundo do Nordeste adora, que é o Alta Compadecida, quando João Vila volta do purgatório, do julgamento, e que quando ele chega, chicólogo, tem feito uma promessa que se ele voltasse, jogava o meu, dava o dinheiro, e João Vila faz uma promessa sem jeito, uma promessa destraçada, e era eu olhando o negócio na comunidade sem jeito, coisa, não tinha jeito, porque, no meio dessa construção, eu tive uma ideia brilhante, porque sempre surge aquela ideia brilhante, e eu tive uma ideia brilhante. Estou sentindo, eu estou sentindo, que essa coisa aqui é sempre. E pode ser por conta desse trabalho que a gente morre. E essa pessoa aí, que eu não sei, deve ficar sendo obcebada para prejudicar o nosso trabalho, ela pode ser um momento mesmo de fúria que ele me arreia. E pelo menos alguém tem que saber a história toda. Eu tenho que contar essa história para alguém. e eu decidi contar logo para quem? Para a minha esposa. Naquele vídeo do dia que eu tive essa ideia de abrientos, ela olhava a carta assim, ela olhava para mim, os olhos ficavam grandes. Eu acho que ela queria me matar antes da pessoa da carta. Onde você foi se meter com essas coisas? E não sei o que. Eu tanto te avisei, não avisava nada. Mas na hora você aproveita e fazia que avisou. E aí eu comecei a ter dois problemas, duas preocupações. A preocupação com a carta e com ela. E fiquei naquilo. E aí o passo seguinte da raiva foi a dor. Aí eu comecei a ter muita dúvida se aquilo que nós viciavamos no nosso trabalho era realmente na dignidade. Mas não disse. Eu já não sei imaginar. Não sei imaginar. Eu ia no centro e ficava desconfiado. Passava uma pessoa diferente que eu ficava olhando ali. Será que é assim? E comecei a não conciliar mais o som à noite. O pessoal ia dormir. Eu fingi que ia dormir e ficava numa sala lá fazendo oração. Eu sempre reclamava que o dia era curto. Eu disse. Rapaz, o dia pra mim tem que ter mais de quatro horas. E quatro horas não restam suficientes. Aí eu comecei a realizar o meu desejo. Porque eu trabalhava de quinta e de noite eu ficava acordado. Eu estava indo ficar reclamando que tem poucas horas. Aí agora está com o tempo todo disponível pra você. Mas sempre o ficamento assim, viu, bro? Viu por hora. Era oração, oração. Pedindo pra espiritualidade me dar nada divino. Nada divino. Nenhuma mensagem. Nenhum consolo. e aí um dia um atendimento na clínica normal deu aquela coisa da dúvida eu não sei se é se não é como pode se eu não recebo nenhuma orientação do mundo espiritual pra me tirar desse foco. E nisso entra uma senhora e ela se senta e o cumprimento e tal e aí, como vai? A senhora está melhor? Estou boazinha daqui. Estou boa. Eu olhei na tela do computador e a senhora já acabou os comprimidos todos? Tomei comprimido nenhum não. E eu pergunto e a senhora ficou boa? Como? Aquele médico que estava junto com o senhor e ele que me medicou médico? Que médico é esse? Aquele morino com uma rocha assim do senhor com uma barbichinha assim e tal começou a conversar comigo e eu fui me envolvendo com a conversa dele e ele disse não, você vai tomar erva doce anil de estrela e arrunda. Sai da sala ela saiu da sala acompanhou a moça senhora foi para frente da cunha e se despediu dela. Quando ela acabou de contar a história eu disse assim a senhora vai fazer um novo a senhora pode replicar a história toda do começo? Ela repitiu. É porque eu não peguei um detalhe porque eu queria ver se era verdade mesmo. Eu fiquei com toda turca assim quero ver se ela ela repitiu quando foi para repitir a quarta eu vim aqui só para lhe contar a história. Já ficou bravo. Mas só esse ela comprou a história veja que interessante passaram-se muitos anos mais de dez anos eu estava com o Orlando com o Orlando Noronha no engarrafamento em Recife ele olha pra mim e fez a partir de um médico que acompanha o trabalho como é que é esse médico? É um moreno baixinho assim de cheiro mas veja que nós no meio do supor nós não temos a percepção de que estamos de forma continuada sendo acompanhados pelos nossos irmãos refeitores espirituais que nos acolhem nos envolvem nos treciam no futuro aí depois de muitas noites sem dormir tem um dia que por algum motivo eu relaxei um pouco mais e me conformei com a situação eu disse sim seja feita a tua vontade e nisso chega o filho antes tarde do que nunca e se isso tudo aconteceu pra você ver como sua fé ainda é muito fraca pra você ver como você é muito limitado pra você ver que você não pode tudo pra você ver que sem assistência espiritual você não vai a lugar nenhum pra você ver isso pra você ver aqui e pra você ia falando e eu ia e a pouco sumiu síndrome de videocult sumiu aí disse olha a pessoa que fez isso estava realmente secundada pelas trevas mas foi bom pra você também você estava se achando muito a pessoa vai lhe procurar porque ela também já está vivendo os tormentos e aí como eu tenho certeza que nada mais ia acontecer comigo eu voltei para o trabalho tranquilidade voltei a mesma rotina do trabalho espiritual trabalho que nós temos até hoje e aí passaram-se alguns meses três vezes e o atendente a porta se abre para entrar para a próxima pessoa a porta se abre aparece uma mulher você disse foi essa foi essa pessoa mas a carta assina como um homem é um homem como é uma mulher ela se senta na minha frente aí eu disse e aí tudo bem a minha frente estava desgraçada e seus seres seus seres ela sabe de onde seus seres era eu fiz uma coisa muito ruim eu fiz uma coisa muito grave e depois disso nunca mais eu tive parte da minha vida aí nunca devemos querer resolver os nossos problemas criando problemas na vida de quem quer que seja isso é uma porta falsa não vamos solucionar o nosso problema criando um problema para o outro eu estou desempregado aí eu quero resolver o meu problema mentindo e que eu já me tirando o trabalho da outra pessoa que está ali eu tenho o meu problema afetivo e quero solucionar criando um problema para o outro que está ali sempre o resultado vai ser o pior possível não tem como essa conta fechar eu atendo em geral os livros da codificação tirei o evangelho e dediquei a essa música todo o meu amor porque ela foi o instrumento do meu melhoramento para eu entender certas coisas que eu não entenderia de outra forma porque nós enquanto ovelhas rebeldes ainda necessitamos da chicotada para a gente aprender qual o caminho devemos seguir mas aí antes de ela sair eu disse imagina que isso é uma dúvida por que a senhora fez isso ela eu vim aqui para ser atendida tinha muita gente fique para outro dia não vai vai outra vez eu precisando colocar meu sofrimento na forma está muito cheio não dá hoje aí teve um dia que eu sentia uma coisa dentro de mim dizendo assim vai acaba com tudo então e se a forma que eu tenho de acabar com tudo isso aí fazendo isso então veja os mecanismos pelos quais utilizam as trevas para tirar quem está no trabalho do fome o que é o mundo espiritual o apóstolo Paulo dizia esse nós somos circundados com uma nuvem de testemunhas invisíveis essas testemunhas invisíveis vai depender do nosso grau de vibração mental se estivermos na elevação atrairemos para nossa companhia bem feitores espirituais se estivermos na baixa vibração vamos atrair aqueles espíritos zombeteiros malfasejos espíritos ainda imbuídos no propósito que levou a trávida mas hoje é um dia que o Newton e o Orlando estão trazendo essas cartas consoladoras como está chegando no final vou contar uma história para vocês é um amigo nosso uma pessoa mora na cidade vizinha nossa muito interessante há alguns anos atrás o filho dele desencarnou num acidente automobilístico acidente esse que envolveu até outros adolescentes o rapaz tinha 19 anos de idade o pai era completamente louco pelo filho não que a mãe também o fosse dizer que a mãe é louca pelo filho é um pleonato mas o pai era tão apegado pelo filho que ele perdeu a razão de viver por conta por conta da perda do filho ficou revoltado como pode alguém na flor da idade de 19 anos apenas ser arrancado da vida dessa forma tão grotesca então a esposa começou a ter aquela necessidade de busca por informações do filho e aí mulher é sempre mulher vai organizando as coisas só que uma caravana pra ir a Uberaba atrás de cartas consoladoras e o marido dessa nem pensar não vou de jeito nenhum tá decidido não vamos e a mulher naquela coisa insistindo insistindo e aí dizia que não ia ir atrás de cartas ir atrás de nada sempre quando ele foi se aproximando do dia ele viu que a mulher ia mesmo disse eu não vou deixar minha mulher só eu vou olha isso serve não devia nem ter dedicado essa dica pras mulheres eu joguei agora contra o filho foi uma falha mas tudo bem mas eu tenho que contar a verdade o fato é que quando a mulher ele viu que ia ele foi da mulher chegando em Uberaba eles receberam uma carta o teor da carta era tão pessoal e tão intensa que quando eles retornaram eles fundaram uma casa espírita imaginemos só não quer ir aí viajam recebem uma carta quando volta está fundando o centro casa do chico centro espírita francisco no chaveiro então quantas dores serão necessárias para nós abrirmos nossos corações e a nossa alma para a presença do que é espiritual existir dentro de nós porque certamente nós ainda gravitamos todos nós indistintamente numa faixa que necessita ainda infelizmente experiências negativas para desabrocharmos para as leis naturais da vida para as leis naturais de amor amor à vida amor ao próximo amor a tudo que fazemos ao nosso trabalho então nesse momento que o Newton e o Orlando estão fazendo as captações para o recebimento de acordo com o planejamento do mundo espiritual das mensagens que virão que essas mensagens não sejam apenas cargas mas que sirvam de uma declaração do mundo espiritual que a vida continua que devemos pautar as nossas resistências de acordo com a sobrevivência da nossa essência da nossa consciência que possamos viver melhor com muito amor com muita paz com muita luz nos nossos corações que Deus nos abençoe a todos grande abraço a todo mundo e até daqui a pouco na mesa e Obrigado.